É, o Papai Noel já chegou aqui na Casa Móveis e tem ofertas impedíveis. Fala aí, Itamar! Oi, Kleber! Temos com oferta maravilhosa no colchão, colchão box de 1,58m, o King por apenas 1.399m. Colchão com mola pocket, 1,58m, com preço maravilhoso, viu, Kleber? Olha, você pode deixar a sua casa muito bonita. Quanto que tá esse colchão? 1.399 em 10 vezes. Oferta somente pra esses dias. Olha, a loja inteira pra você, com preço especial, olha só pra você receber os seus amigos, olha conjunto estofados, tem a casa inteira pra você. Mas hoje nós temos esse home. É mais uma oferta, né, Itamar? Não tenha dúvida, apenas o home completo, o rack e o painel por 799, também em 10 vezes no cartão. Pera aí, você tá me falando que é o rack e o painel em 10 vezes? O conjunto completo por apenas 799, pra que o Papai Noel possa presentear você. Casa Móveis fica onde? Rua Pedro Amaral, 2842, e o telefone é 3222-5778. Natal, é aqui. Casa Móveis, vem pra cá. Não comprou seu presente? Olha só, aqui na Miss Day você vai encontrar opções de 10 a 60 reais pra você presentear agora. Se você quiser arrasar no look, olha esse vestido da Lu, lindo, Lu, mostra pra gente as costas e fala o preço dele pra gente, Lu. Apenas 260 reais, você pode sair lindinha assim. Olha só, o Natal tá aí e você pode sair linda. Opções pra você presentear ou se quiser ir pra praia neste final de ano, no Natal. Olha só que lindo. Quanto, Lu? 20 reais a camiseta e 120 shorts. 120 shorts. Agora, olha só esse vestido. Que charme e super barato, Lu. Fala o preço dele pra gente. 80 reais. Gente, só 80 reais. Um vestido que veste super bem. Looks como esse você só vai encontrar aqui na Miss Day que fica onde, Lu? Rua Bernardino de Campos, 3419, no centro. Isso aí, telefone qual é? 3364-5999. Miss Day, presentes e looks incríveis. É só correr pra cá, vem. Adquirir um veículo semi novo é aqui nas Semi Novos Unidas, porque renovação de frota onde é, Wagner? É nas Semi Novos Unidas. Com certeza. Então mostra pra gente a oferta de hoje, Wagner. Eu vou separar dois carros. Eu tenho esse Uno 2014 completo pra R$ 26.090. R$ 26.090. E o IPVA dele grátis pra 2015. Com certeza. IPVA grátis 2015. Aqui tem facilidade, tem garantia. E a próxima oferta, Wagner? É, temos aquele Voyage também 2014 pra R$ 33.690. R$ 33.690. IPVA grátis completo. R$ 2.014. Só vai encontrar aqui nas Semi Novos Unidas, né, Wagner? Um ano de garantia e seis vezes no cartão até R$ 24.000, dá pra gente fazer. Olha só, um ano de garantia você tem. Você não tem preocupação aqui nas Semi Novos Unidas, que você tem que vir aqui renovar então sua frota. Que fica onde, Wagner? Fica na Avenida Filadélfia, Gouveia Neto, 1575. Qual que é o telefone? 4009-1400. Renovar a sua frota é aqui nas Semi Novos Unidas. Vem pra cá. Correndo. Econômico Center Shopping acaba de inaugurar pra você Restaurante Vila Emília. Um lugar delicioso pra você passar a hora do seu almoço. No buffet, você vai encontrar mais de 12 tipos de pratos frios, com saladas variadas e diversificadas. No buffet quente, 12 tipos de pratos. Carnes variadas, legumes, massas. Segredinho pra você. De quarta e sábado, tem feijoada especial. Você come à vontade por R$ 13,50 ou a cada 100 gramas, o quilo R$ 2,50. Cardápio variado pra você aproveitar. Além disso, você encontra presentes, utensílios, moda feminina, masculina, infantil, calçados, suplementos. Enfim, um lugar super agradável pra você fazer as suas compras no conforto do ar-condicionado e estacionamento próprio. Bem pertinho de você, aqui na Voluntários de São Paulo, número 2743, ao lado da Agência dos Correios. Venha, faça diferente. Venha comprar no Econômico Center Shopping. Vem pra cá. Estamos chegando aqui na Banco Scoro e daqui a pouco, Márcio, a gente vai falar com você que já tem banco de couro. Não é verdade? Você que já tem banco de couro e tá precisando fazer aquela manutenção? É só um minutinho. Não sai daí, não. Hoje tem premiere de delícias aqui na Rede TV Shopping. E por falar em delícias, a gente tá falando de pizza, não é isso, Evandro? Aqui na Zona Norte, se você está por aqui e quiser o rodízio de pizza, não tem outro. Não tem. É aqui no Armazém da Pizza, não é isso? No Armazém da Pizza, é o melhor rodízio de Rio Preto. Melhor rodízio, né? E vamos explicar pro pessoal como funciona? De domingo a quinta? É, de domingo a quinta o rodízio é R$ 20,50 com a bebida à vontade. Bebida inclusa, não alcoólica, não é, Evandro? Não, bebida não alcoólica. E sexto e sábado, R$ 22,90 por pessoa. Também com bebida inclusa? Também com a bebida à vontade. Agora, se eu quiser pegar aquela pizza em casa, na segunda e na terça-feira, tem promoção também? Temos uma promoção, 15 sabores a R$ 18,90 pra retirar. Olha só. E mais 15 sabores a R$ 25,90. São pizzas excelentes, prontinhas já, só chegar e retirar. É isso aí, só ligar no Delivery. Qual é o telefone, Evandro? 3234-6030. E se você quiser vir pra cá saborear a pizza, o endereço? É, Avenida Monte Aprazível, 2975, esquina com a Avenida Menezes, no Eldorado. Marcou o endereço? É só vir saborear a armazém da pizza. Isso mesmo. Seja bem-vindo. Venha pra cá. Renove o prazer de chegar em casa com móveis e decorações da Provençal Alar. Não é mesmo, seu Wilson? Sem dúvida. Nós temos aqui móveis que estamos com preços maravilhosos. Sim, liquidação nos móveis, né, seu Wilson? Liquidação total de móveis. E queremos quadros e gravuras e molduras. Nós somos especializados em quadros, gravuras e molduras. Aqui você encontra quadros e molduras maravilhosos pra deixar o ambiente muito mais bonito também, né, seu Wilson? Sem dúvida. Porque isso é um detalhe riquíssimo pra aquele ambiente. Sem dúvida. E venha tranquilo que nós temos aqui o convênio com o estacionamento do Pão de Açúcar, né, o dia inteiro. Uma facilidade que você tem pra conhecer a Provençal Móveis, estacionamento aqui do Pão de Açúcar e também vocês fazem um acompanhamento. Se quiserem até a residência pra fazer um ambiente da residência da casa da pessoa, também tem, né, seu Wilson? Sem dúvida nenhuma. Pode nos chamar que nós vamos verificar o que você precisa, fazemos demonstração, levamos até a sua residência. Qualidade. E a Provençal fica onde, seu Wilson? General Glicério, 3706. Qual o telefone? 3238-4977. Tem o prazer, então, de renovar o seu ambiente na Provençal. Estamos mais uma vez aqui na Bancos Coro com meu amigo Márcio. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Márcio? Como é que vai? E é o seguinte, hoje a gente quer falar com você que tem o seu veículo, que tem banco de couro e tá precisando fazer uma manutenção, né, Márcio? Exatamente, cara. Às vezes não precisa trocar todo o couro do banco. Como que funciona? A gente faz o couro completo, sim, né, quando o carro não tem um banco de couro, mas a gente também restaura o que você já tem. Você que tem um carro usado, que os bancos de couro já estão ressecados, já estão rachados, a gente troca só onde precisa trocar mesmo, tá? Só onde tá rasgado. Com isso economiza bastante, na verdade. Exatamente, economiza bastante, economiza tempo, economiza dinheiro, né? Fora que deixa também o carro mais conservado, né, Márcio? Exatamente, a gente faz os frontais, fazemos a limpeza e hidratação para igualar esse couro que foi trocado, tá, Caio? Então ele volta realmente o padrão original, tá? Isso é muito importante, a gente viu as imagens aí e você pode trazer o seu carro aqui na Banks Couro, onde fica, Márcio? A venda é da Nossa Senhora da Paz, número 2211. O que você tá esperando? Quer o telefone? Passa pra gente. O telefone é 3223-2121. Então, vem pra cá, porque couro... É Banks Couro, vem pra cá. Óculos de sol, eu já garanti o meu presente de Natal. Você também quer presentear com o deste? Então não saia daí, porque daqui a pouquinho o Mercadão dos Óculos pra você. Deixou pra última hora seus presentes de fim de ano e seu look, então o nome é Outlet Store. Preço bom, qualidade, você vai arrasar, não é isso? E variedade. Variedade, vamos começar a mostrar. Olha só, camisetas, olha só quantas estampas, quantas cores, a partir de quanto, Renato? A partir de R$ 34,00, é imperdível. Não, gente, é muito barato. Você tem várias opções pra presentear a partir de R$ 34,00. O preço é muito bacana mesmo. Agora, se você quiser arrasar no look do Natal, olha só essa camisa, quanto, Renato? Tudo a partir de R$ 65,00. Camisas manga longa a partir de R$ 65,00. Não, gente, você não acredita a qualidade que tem essas camisas. Polos a partir de quanto, Renato? Polo, inacreditável, a partir de R$ 34,00. É pra presentear a família toda. Nossa, não, a família inteira você vai presentear. Olha só essas calças jeans, a partir de quantas calças jeans, Renato? A partir de R$ 69,00 também. R$ 69,00. Agora, olha este look pra você usar no fim de ano. Esse vestido maravilhoso quanto, Renato? Só R$ 118,00. Gente, tá muito barato, de verdade. Looks incríveis. E eu quero mostrar essa blusinha aqui, olha só. É pra arrasar quanto, Renato? Apenas R$ 73,00. Gente, presente pra família inteira, Outlet Store fica onde? Hoje nós estamos aqui na Redentora, na Rua Rio Preto, número 3232, telefone. 3222-4530. É isso aí. Presente e look, Outlet Store. Corre pra cá. Bom, pessoal, tenho um convite pra vocês. Olha só essas delícias, essas maravilhas da culinária. Olha, com certeza, você deve ter ficado com água na boca, não é verdade? Bruno, fala pra mim, onde que o pessoal vai encontrar essas maravilhas da gastronomia? Aqui no Fricassé Restaurante, Caio. Fricassé Restaurante é o lugar certo pra você fazer uma excelente refeição, uma refeição de qualidade, não é, Bruno? De qualidade, com acompanhamento de nutricionista. Nós temos uma variedade muito grande de segunda a sábado. Olha, quantos pratos quentes? São mais de 25 tipos de pratos quentes. E pratos frios? Mais de 35 tipos. Uma delícia, viu, gente? Agora é o seguinte, todo dia um cardápio diferente, não é, Bruno? Todo dia um cardápio variado, diferente pra pessoa não cansar daquela mesma comida. Não vai enjoar nunca. Exatamente. E olha, é com preço muito especial pra você. Quer pedir uma armitex? Você pode vir aqui buscar também, não pode? Pode ligar e vir buscar, isso mesmo. Muito bom, passa o telefone, Bruno. É aqui, 3235-2431. E o endereço? O endereço aqui na rua Ondina, número 417, aqui na Redentora. Olha, horário de funcionamento, Bruno? Das 11h às 2h30, de segunda a sábado. O que é que você tá esperando, hein? Uma excelente refeição é aqui, Fricassee Restaurante. Vem pra cá. Vem pra cá. Natal está chegando. Ainda você não sabe qual presente comprar? Então você tem que vir aqui para o Mercadão dos Óculos, porque aqui você encontra lindos óculos de sol. O presente é aquela pessoa que você ama, amigo secreto? O presente ideal é aqui. Mercadão dos Óculos tem como foco principal a fabricação própria, mas trabalha com grandes marcas, Clipping, Fórum, More My, Pierre Cardin, Ópera Chique, Armat, Ego, Platini e muitas outras marcas. Óculos solares a partir de R$ 79,90 até R$ 149,90. Olha que lindos óculos que o Thiago está mostrando para você presentear neste Natal. No Mercadão dos Óculos você tem melhor atendimento, garantia de qualidade. E lembrando que no Mercadão dos Óculos ninguém vende lentes e armações mais barato que Mercadão dos Óculos. Quer conhecer Mercadão dos Óculos? Então vem aqui. Nós estamos na rua General Glicério, 31 49, o telefone 3364-7449. Também tem a loja lá na rua Antônio de Godói. Quer presentear óculos de sol? É no Mercadão dos Óculos. Se você está precisando de qualquer tipo de tratamento dentário, então não sai daí. Daqui a pouquinho tem doutor Antônio Roberto Tamburi aqui no TV Shop. Estamos com a Elielma da Criativa Imóveis Planejados. A Elielma veio apresentar a sua família e desejar a todos um Feliz Natal. Porque é uma semana bacana essa. Bacana. Uma data bonita, especial. E a gente está aqui para desejar a vocês um Feliz Natal com a família reunida, com bênçãos, uma mesa farta. E falando em família, apresentar a minha. Né, Cléber? Verdade, tem que apresentar. A gente quer chamar vocês para cá e vocês podem contar com três excelentes colaboradores. Quem são? Wagner. O Wagner, que você está vendo aí. O que mais? O Fernando. O Fernando, olha o Fernando trabalhando. E a Lucimara. E a Lucimara. Além de mim. Essa é a sua família, né? Além de mim, que também possa ajudar. A gente faz o teu projeto, o projeto dos sonhos seus, para a sua casa ficar perfeita. É, vamos começar um ano com o pé direito. Se você já conhece a loja, retorne, venha. Tem novidades na loja. Sim. E se você não conhece, está feito o convite. Não é isso mesmo? É isso mesmo. Então só resta desejar em nome de seu, nome da equipe. Feliz Natal. Venha para cá. Você que vai fazer um compromisso, seja ele noivado ou casamento, sabe onde você vai encontrar a sua aliança? Na Alianze. Olá, Marcel, tudo bem? Tudo bem. O Marcel é um dos responsáveis por essas lindas alianças que a gente coloca ou na mão direita ou na mão esquerda. Marcel, a Alianze oferece uma variedade de alianças, seja ela tradicional ou mais moderna. É isso mesmo. E para quem quiser consultar uma aliança, onde que é? Pelo site, Marcel? Isso, no alianze.com.br. Olha só. Marcel, fala um pouquinho para a gente, então, do parcelamento, dessa facilidade que a Alianze oferece. Isso. A gente parcela até em 12 vezes sem juros em qualquer cartão. Marcel, se a pessoa também quiser uma aliança diferente, ela pode colocar um diamante, pode ter uma opção de um detalhe diferente na aliança. Isso mesmo. O cliente que escolhe aqui na Alianze. E também, olha só, o Papai Noel já chegou aqui na Alianze, porque quem falar que viu na rede TV Shop vai ganhar um descontão, Marcel, para o final de ano. É isso mesmo. Um descontão surpresa. Pode vir para cá que vai ter desconto. Olha só. Então, repete para a gente, então, o site, Marcel. Alianze.com.br. Qual que é o telefone? 3364-9906. Sua aliança é na Alianze. Eu estou com o Dr. Antônio Roberto Tamburi, especialista em implantologia oral pela Universidade Paulista de São Paulo. Dr. Tamburi, o senhor é especialista em implantologia oral, mas o senhor faz todos os outros tratamentos, né? Isso. Além dos implantes, carga imediata, no mesmo dia, a gente faz outros tratamentos, restaurações, próteses, todo tipo de prótese. A prótese convencional, a prótese total é feita aqui no consultório. Essa foto que nós temos aqui, Dr., o que é isso? É um laser? Isso aqui é um laser que a gente aplica aqui nesse caso, por exemplo, o paciente estava com sensibilidade dentinária. Aquela sensibilidade ao frio, ao calor? Isso, o frio é o calor. Aí aplica o laser e elimina essa sensibilidade. Elimina 100% a sensibilidade? Com certeza. Perfeito. Se você também precisa de um sorriso completo, venha para conhecer o Dr. Antônio Roberto Tamburi. Cada caso é um caso e precisa ser analisado. Qual que é o telefone da clínica, doutor? É 3231-0458. Agende já o seu horário. A clínica fica onde? Na Rua Prudente de Moraes, 12h49. Dr. Antônio Roberto Tamburi, venha conhecer. Adivinha onde nós estamos? A Árvore de Natal você já conhece. É do Plaza Avenida Shopping. Centenas de lojas para você. Uma ampla praça de alimentação, cinema, divertimento para toda a família. E é lógico, a Rede TV Shopping é um programa exclusivo de ofertas de Natal. que você vai adorar. Rede TV Shopping. A partir de agora. Não saia daí, porque eu já aproveitei as ofertas. E você vai aproveitar em toda a sua família. Feliz Natal. Feliz oferta. Bom, se você ainda não decidiu o presente que você dá para aquela pessoa especial, agora vai se decidir. Estamos na Carmen Steffens. Isso, na Carmen. Loreta, várias opções para presentear nesse Natal, né? Começando pelo Rafael Steffens, as carteiras, as lixeiras. Olha, para quem tem bom gosto mesmo, não é verdade? Nós temos aqui também a Carmen Steffens, essa marca espetacular. A parte feminina, toda luxuosa, lixeira, carteira, porta celular, porta cartão. E a novidade, que é o pendrive e a caneta. Olha, lindo esse pendrive, a caneta maravilhosa. Com certeza você vai agradar em cheio nesse Natal presenteando com o Carmen Steffens, que está aqui no Plaza Avenida Shopping, né? No segundo piso e o telefone é 3216-1902. Olha, bem em frente a praça de alimentação. Não perca, vem para a Carmen Steffens você também. Feliz Natal! Não tem um grama no Plaza Avenida. Aqui você não compra só a sua maquiagem. Você pode vir fazer a sua produção aqui na loja também, viu? Porque está chegando as formaturas e você pode se maquiar aqui, não é mesmo, Neiva? Camila, olha, é R$100 a maquiagem e você reverte tudo em produto. Olha só que interessante. Você vem aqui, faz a sua maquiagem e reverte em produto. Formaturas, casamentos também, qualquer pessoa pode vir se maquiar aqui, né, Neiva? Só ligar! Olha só, e tem a linha de perfumaria. Que agora também tem o masculino, Neiva. Isso, nós temos seis fragrâncias femininas e vai ter agora o masculino também com duas fragrâncias. Olha só, linha de perfumaria, maquiagem, é tudo na Contém o Grama. Que fica aqui no Plaza Avenida. Qual o piso? Piso 1. Qual que é o telefone, Neiva? 3216-3237. E carbo bonita e perfumada em 2015 é na Contém o Grama. A American Flex aqui do Plaza Avenida Shopping já tem ofertas de Natal. Olha que presentão maravilhoso. Esse é o Black White, é a promoção do dia. Molas em sacadas, tecido em malha com viscose de bambu, High Pilon, que é esse detalhe que você está vendo aqui, espuma com um toque de látex, com 34 centímetros de altura. Sabe quanto? 10,389,90. Eu disse 10,389,90. Você comprou a promoção, ganha dois travesseiros de presente. Não paga nada pelo travesseiro. Mas esse colchão está maravilhoso. Que presentão de Natal, hein? 10,389,90. É a American Flex do Plaza Avenida Shopping. Aproveite, sempre tem uma promoção para você o ano inteiro. Mostra que presente bonito você pode dar hoje. Salão de Artes, Antiguidades e Decorações. Uma infinidade de presentes para você dar neste fim de ano. E tem presentes a partir de R$10,00 mês, Alves. Isso mesmo. Eu peguei ali porque eu achei lindo, gente. Corujinha e Olho Grego, super bacana. R$15,00 cada um? R$15,00 cada chaveirinho. Está vendendo muito bem. Muito bacana para você dar de presente. Agora, essa corujinha, Alves. Essa corujinha é R$20,00. R$20,00. Sabedoria. Sabedoria. Exatamente. Sabedoria significa corujinha. Então, quero opções para você dar de presente neste final de ano. Vem para o Salão de Artes, Antiguidades e Decorações. Porque aqui tem uma infinidade de presentes para você. Fica aqui no Plaza Avenida Shopping. Qual é o piso? Segundo piso. E o telefone dessa loja, qual é? 9-880-7-5779. Salão de Artes, Antiguidades e Decorações. Vem para cá. Ter estilo e elegância aqui na Paraninfa Calçados, no Plaza Avenida Shopping. Thaísa, fala para a gente quais são as novidades dessa semana. A gente recebeu vários modelinhos de tamanquinhos, sandálias com um saltinho muito confortável. Olha que lindas. Em strass, tem pedrarias, né Thaísa? Para a mulher ficar muito mais elegante e confortável. Com certeza, para ela aproveitar bastante o final de ano. Com certeza. Agora as festas começando, a mulher vai ficar muito mais elegante, muito mais bonita. Olha essas sandálias que o Thiago está mostrando. Aqui na Paraninfa você encontra um modelo, aquilo que é o seu estilo, né Thaísa? Com certeza. E olha só, a Paraninfa Calçados está aqui no Plaza Avenida Shopping. Fica em qual piso? Primeiro piso. E qual é o telefone? Telefone é 3355-0557. Você quer andar na moda, ter estilo e conforto aos seus pés? É Paraninfa Calçados. Natal está aí, gente. Agora você que quer acertar no presente, tem que vir aqui na Imaginário, no Plaza Avenida Shopping e conversar com o meu amigo Reinaldo e toda a equipe que está esperando por você. Não é isso, querido? É isso mesmo, pode vir para cá. O que a Imaginário oferece para o pessoal nesse Natal? No Natal a gente tem desde os amplificadores de som, tem modelos novos de amplificadores chegando, vitrola. E aí a gente tem canecas também, uma dica de presente legal, num preço bacana. Canecas com campainha para cerveja. Essa é fantástica, né? Fantástica. Acabou a cerveja, tocou a campainha, vamos encher o copo. Vai encher o copo, sucesso de venda certeiro. E a outra é a coqueteleira? Coqueteleira, uma coqueteleira que bate o milkshake com uma potência bem legal. Então o pessoal que faz academia quer fazer aquele shake, só colocar o líquido lá e já era. Isso. Muito prático, muito fácil. Agora é o seguinte, você não pode perder, tem que vir aqui no Plaza Avenida Shopping. Estamos no primeiro piso? Isso. Primeiro piso, Plaza Avenida Shopping. Imaginário esperando por você desse Natal. Vem pra cá. Hoje nós estamos com uma pessoa que dispensa a apresentação, o Vanderlei de Pádua. Vanderlei, um ano de muito trabalho, sucesso como sempre, né Vanderlei? Agora é Natal, né? Natal, graças a Deus. Foi um ano muito bom com meus clientes, com anos atípicos, com muitos eventos. Mas graças a Deus para nós foi muito bom, para nós e toda a minha equipe. Agora é Feliz Natal, né Vanderlei? E um Feliz Natal, porque 40% dos meus clientes é da região de volta de Rio Preto, né? Eu agradeço a vocês por estar em nossa casa. Se você não conhece o Vanderlei, venha. Você vai ficar ainda mais bonita aqui no Vanderlei de Pádua. Feliz Natal em nome de toda a equipe. Feliz Natal, pra nós e de toda a equipe. Francisca K tem bazar de Natal pra você. Quer acertar no presente? Então vem pra Francisca K, não é isso? Isso mesmo, Lu. Gente, dá uma olhada quanta coisa linda tem aqui. Novidade é o que não falta, né Cleo? Sempre com muita novidade, Lu. E olha, gente, vamos mostrar aqui, Tiago. Agora é a onda das pulseiras, né Cleo? Isso mesmo, pulseirismo super em alta. Muitas pulseiras com cristais, pedras. As cores lindíssimas de primavera, verão. Ou seja, se você quiser acertar neste presente neste fim de ano, pra você também usar nas festas e quiser arrasar, Francisca K, que fica aqui no Plaza Avenida Shopping, qual é o piso, Cleo? Primeiro piso. E o telefone da loja? 3226 5026. Acertar no presente é vir pra Francisca K. Corre pra cá. RGW Polos e Rubens aqui no Plaza Avenida, sempre com novidades. Semana de Natal tem promoção de Natal. Olha esta polo masculina, rica em detalhes, por R$ 79,90. Olha que linda. Agora, tal pai, tal filho, papai e filhinho vão andar na moda? Então vão andar por apenas R$ 129,80. Em piquê, muito elegante pra você, pai e filho. Agora, lançamento na RGW Polo Mãe e Filha, por apenas R$ 129,80. Olha que linda que a mamãe e a filhinha vão ficar. Mas também tem a camiseta básica, gente, por R$ 99,90. Mãe e filha também vão ficar na moda, porque você só encontra aqui na RGW Polos e Rubens, que fica no segundo piso, no Plaza Avenida Shopping. O telefone tá na tela. Tal mãe, tal pai, tal filho, é tudo RGW Polos e Rubens. Natal italianíssimo aqui na cantina do Giacomo, no Plaza Avenida Shopping. São tantas delícias pra você. Olha só o ravioli a quatro queijos que você encontra aqui. Tem a pizza da cantina, individual, deliciosa. Tem massa italiana recheada. É uma delícia atrás da outra, com um precinho pequenininho, pra você vir curtir com a sua família. Tem promoção? É lógico que tem promoção. Talharim especial. Você comprou um talharim, você vai ganhar esse avental, pra poder manipular a sua massa e não ficar vermelhinho, vermelhinho. E é lógico, pode fazer aquele happy hour gostoso aqui na cantina do Giacomo. Ô, Léo, tira um chopp gostoso pra mim aí. Eu tô esperando vocês pra curtir esse Natal. Natal italiano, italianíssimo, é na cantina do Giacomo. Vem pra cá. Inaugura agora, no Plaza Avenida, mais uma ótima opção pra você comprar roupas masculinas I-Man. Essa é a Daniela. Daniela, fala pra gente, quais são as marcas que tem aqui? A gente trabalha com a individual, que é qualidade já reconhecida no mercado. Várias opções. Trabalhamos com a Regstil, Fidel e Doctus. Olha só essa bermuda, gente. A qualidade realmente vai te surpreender. Agora, pro fim do ano, vários kits pra você comprar e presentear. Quem você quiser, tenho certeza que a qualidade vai surpreender você. Aqui no Plaza Avenida Shopping, fica em que piso, Dani? Primeiro piso. E o telefone da loja qual é? 3216-6852. Mais uma nova opção pra você presentear neste fim do ano. Venha conhecer a I-Man no Plaza Avenida Shopping. Vem pra cá. Natal já está chegando e o presente certo está aqui na Oculário Óptica do Plaza Avenida. Porque ficar na moda e andar em estilo é aqui, não é mesmo, Matheus? É isso aí, Camila. Você agora, fim de ano, que vai presentear o seu amado lindos óculos solares por apenas R$ 500, R$ 300, variedade de preço e de grife. Tom Ford, Gucci, Marc Jacobs e essa linda coleção da Prada que está sendo super procurada por apenas R$ 900, R$ 10 vezes de R$ 90. Olha só, preço imperdível, né, Matheus? E fala pra gente também das armações que você tem aqui. É imperdível. As armações a gente vai continuar com um grande sucesso de R$ 50,00 apenas. Apenas R$ 50,00. Oculário Óptica aqui no Plaza Avenida, qual o piso? No piso 1, o telefone é 3227-9911. Seu presente de Natal está aqui na Oculário Óptica. Vem pra cá. Vem pra cá. Estamos encerrando mais um programa especial de Natal aqui do Plaza Avenida Shopping. Só falta você trazer a sua família e aproveitar essas grandes ofertas. Ainda dá tempo, hein? Praça de alimentação, centenas de lojas, cinemas, tudo isso pra você. É lógico, grandes ofertas aqui da Rede TV Shopping. Venha, traga a sua família, divita-se e fique ligado, porque tem muito mais ofertas pra você. O Espírito de Natal tomou conta das ofertas do Plaza Avenida Shopping. Olha, nós viemos gravar o programa na Enoteca Cuxina, mas como ele é um bom negociante e tem bom gosto, eu já comprei os meus presentes. E olha a minha cara de felicidade. Esperamos você. O Natal tá aí, ó, batendo na nossa porta, então eu quero novidades. Eu quero ideias de presente, é por isso que hoje eu estou aqui na chinelaria, pra saber o que tem de novidade, Elias. Todas as nossas rasteirinhas da linha Zaxi, cores do verão, cores maravilhosas e um preço, Lu, só na verdadeira chinelaria, viu? Olha só, incrível, gente. Olha essas cores. Não, são cores incríveis pra esse verão e combina com conforto. Verão é conforto, verão é ficar à vontade, né, Elias? Com certeza. E essas aqui são as verdadeiras melicinhas, né? Essas são as verdadeiras melicinhas da linha da Zaxi também, fabricada pela Grandene e com cores maravilhosas, né, Lu? Agora, já que você falou em conforto, vamos dar um close especial na linha da Boa Onda. Isso, Boa Onda. Conforto serve pra trabalhar, pra ficar bem à vontade, com o pezinho bem confortável, né, Elias? Várias cores, várias numerações e tem mais novidade pra chegar isso, né, Lu? Com certeza. Até o Papai Noel chegar, ele já vai trazer muitas novidades pra gente, pra que a gente possa trabalhar melhor o nosso consumidor. E lembrando do nosso atendimento, que é o fator principal da nossa empresa. É diferenciado, viu? É só vir na chinelaria, tenho certeza que você vai ter várias ideias de presente, pra quem você quiser, pro papai, pra mamãe, pras crianças, pra quem quiser, né, Elias? Ok, e chinelaria é? Liberdade todo dia. Várias lojas na cidade, hoje nós estamos onde? No Shopping Cidade Norte, telefone 21376066. Chinelaria. Liberdade todo dia. Vem pra cá. Você faz dieta, atividades físicas e está em forma. Mas a celulite e os pneuzinhos não desaparecem. A Onodera vai mostrar por que isso acontece e o que você pode fazer para mudar esta situação. Localizado principalmente embaixo da pele, na hipoderme, está o tecido adiposo, que modela a superfície do corpo e tem a importante função de servir como depósito de energia. Nas mulheres, quanto ao aumento de gordura, o organismo precisa sustentar essas células hipertrofiadas, aumentando o colágeno e criando depressões na pele, que fica com aspecto de casca de laranja e com os temidos furinhos aparentes. A Onodera tem diversos tratamentos que auxiliam na redução da celulite e da gordura localizada. Entre eles está o Onosculpte. Onosculpte é um procedimento feito com terapias combinadas que ativam o sistema circulatório, reduzem as células de gordura, aumentam a oxigenação e nutrição, reduzem o inchaço e ajudam na mobilização tecidual. O tratamento utiliza quatro diferentes tecnologias, ultrassom, microcorrentes, iontoforese e endermologia. Dependendo da avaliação, estas funções podem ser utilizadas de forma combinada. O ultrassom de alta potência estimula o metabolismo local, aumenta a circulação sanguínea, elimina toxinas, reduz adiposidades e intensifica a penetração de substâncias com princípios ativos. As microcorrentes promovem o intercâmbio de nutrientes, aumentando a síntese de colágeno e acelerando a regeneração celular ou o rejuvenescimento da pele. Na iontoforese, substâncias medicamentosas são introduzidas nos tecidos, pela emissão constante e unidirecional do fluxo elétrico de uma corrente galvânica. A endermologia é feita com rolos motorizados, que fazem, além de uma sucção, uma pressão negativa, massageando e mobilizando todas as camadas da pele. O resultado final é um eficiente tratamento no combate da celulite e da gordura localizada. Agende a sua avaliação gratuita com uma de nossas consultoras. Final de ano, Natal, Ano Novo, amigos, champanhe, comemoração, bons vinhos. É com o Paulo Cursino, da Enoteca Cursino, que já virou referência em Rio Preto. Olha, é um prazer recebê-los. Estamos muito orgulhosos. A Enoteca Cursino, ao longo de quase quatro anos, vem conquistando a confiança dos nossos clientes. E estamos virando referência no segmento. Olha só que maravilha, as opções, né? Exato. Aqui você encontra uma diversidade de produtos de alta qualidade, escolhidos com muito carinho, para que o cliente possa vir escolher, se auto-presentear ou presentear aos amigos, familiares, tendo a certeza que vai levar um produto de grande qualidade. Qualidade e preço justo, né? Sempre, sempre, sempre. Sabe o que é interessante? Você vem e escolhe o seu vinho e você fica sabendo da qualidade do vinho, da safra da uva. É tão legal. Aqui você tem um histórico. Aqui você vai vir, você vai ter uma pequena aula, uma pequena explicação sobre a origem do vinho que você vai comprar. E não só vinho. Você vai encontrar panetones, cervejas artesanais. Você vai encontrar massas, molhos, uma série de opções para fazer os kits. Bons uísques. Exato. Que você encontra na Enoteca Cursino. Somente aqui, né? Olha, vamos presentear nesse Natal, ano novo, presentear quem você ama, com qualidade, a Enoteca Cursino. Referência em Rio Preto e região. Onde fica, Paulo? Benjamin Constant, 3546. E o telefone? 3304-2488. Olha, acesse o Facebook, fique sabendo das novidades e da qualidade da Enoteca Cursino. É só brindar, viu? Com alegria. Sempre. E com os amigos. A Seu Mar Móveis Planejados está de volta aqui na TV Shop e com muito mais tecnologia para apresentar a você, não é isso, Gisele? Isso mesmo, Luciana. Tem muita novidade no showroom. É isso aí. Só que nós vamos mostrar aos poucos. Hoje nós vamos começar a conhecer o closet, o novo conceito em closet da Seu Mar. Explica pra gente um pouquinho dele, Gisele. Esse foi um closet feito pensando no lado masculino e no lado feminino. Então nós pensamos em tudo que um homem e uma mulher precisa num closet. Gavetas com porta-joia para o lado feminino, sapateiras diversas para o lado feminino. Além de gavetas com iluminação de LED, vários tipos de puxadores. Então nós trabalhamos, além dessas cores que estão sendo mostradas aqui, nós trabalhamos com 720 opções em cores, em pintura. Puxadores diferenciados como esse em Swarovski, né? Isso mesmo. Mas o convite da Seu Mar, desta vez, é para brindar ao sucesso da Seu Mar Móveis Planejados aqui em São José do Rio Preto. A fábrica tem mais de 60 anos de tradição, mas a loja já faz 3 anos e meio que está aqui em São José do Rio Preto com um sucesso enorme. Então o convite é um brinde para que você venha conhecer o novo showroom da Seu Mar Móveis Planejados. Com certeza você não vai se arrepender. Qual é o endereço, Gisele? Fica na rua Bernardino de Campos, 4385 na Redentora. E o telefone da loja qual é? 3121-7385. Gostaria de brindar com você o sucesso da Seu Mar em Rio Preto e convidar todos para virem conhecer o showroom pessoalmente. Seja bem-vindo a 2015. Daqui a pouquinho tem Outlet de Shoes para você. Com muitas novidades. Não saia daí. Estamos no delicioso Mundo das Esfihas de São José do Rio Preto, Domus Express, para apresentar para você essas delícias aí. Bateu aquela fome? Então pega o telefone e diz que aqui, 32347000. 32347000. Aqui você vai encontrar mais de 20 sabores de esfihas. E essas estão na promoção. Cada dia tem um precinho especial para você. Por exemplo, na segunda-feira de carne, 98 centavos. Na terça-feira de calabresa, 98 centavos. E quarta-feira tem frango também por 98 centavos. É ou não é uma delícia? Uma boa pedida para qualquer hora. Domus Express também tem para você. Além das esfihas, além de mais de 20 sabores de esfihas, tem batata esmaio, fogaça. Olha, uma delícia. Não deixe de experimentar também o quibe com catupiry maravilhoso. Pega o telefone, liga aqui, 32347000. Ou vem até a Avenida Alberto Ondaló 4065, aqui em São José do Rio Preto. Domus Express. Um novo conceito em molduras você encontra no Jiba Molduras. Porque aqui você encontra molduras em EPS, com produtos de tecnologia superior, com resistência, flexibilidade, com fácil e rápida instalação. E desde fachada até ambientes internos. Sejam eles residenciais ou comerciais. Jiba Molduras te oferece um acabamento perfeito. Sem emendas e sem sujeira. E aqui você encontra também um excelente resultado. Onde você só vai encontrar aqui no Jiba Molduras. Sabe por quê? Aqui você tem uma qualidade com produtos de alta tecnologia. E tudo muito bem perfeito para o seu ambiente. E só quem tem um produto com qualidade superior, te oferece 5 anos de garantia. Quer conhecer o Jiba Molduras? Que fica na rua Jorge Chibirissá, número 1119. O telefone é o 3033-0401. Quer deixar o seu ambiente muito mais moderno? Venha para o Jiba Molduras. Outlet The Shoes não para de inovar sempre fazendo grandes parcerias. Explica para a gente, Dri. Sim, um mega bazar 17, 18, 19, 20. Com uma grande variedade de produtos. A marca N Atacado com peças novas a partir de R$ 29,90. A marca Garimpos Joias com peças a partir de R$ 19,90. E a Outlet The Shoes com sapatos agora a partir de R$ 39,90. Ainda mais barato, Dri. Mais barato, especialmente para você. É isso aí. Outlet The Shoes sempre inovando e sempre com novidades. Dá uma olhada nesses mocacins incríveis de lindo, Dri. Mocacin em couro, forrado em couro, com palmilha confort em couro. É maravilhoso o conforto desses sapatos. Fora que tem vários modelos para você escolher do jeitinho que você quiser. E agora com coleção de sandálias também em couro, com palmilha confort maravilhosa. Não tem o que dizer. É isso aí. Outlet The Shoes sempre com novidades. Vamos falar o endereço para o pessoal correr para o bazar. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 5210. Telefone da loja? 3305-5770. Corre para a Outlet The Shoes. Não fique de fora. Esse bazar é para você. Então corre para cá. É Natal no Cefad e tem presente para você. Então não saia daí, porque daqui a pouquinho aqui na Rede TV Shop. Seu Natal ainda melhor é aqui na Japinha Eletro. Tudo bem, Júlia? Tudo com você. Tem ofertas incríveis. Vamos fazer um desafio? Vamos. Desafio do site e da loja. Você topa? Lógico. Do site. E tem esse notebook. Olha só que maravilha. Me fale desse notebook. É o notebook Asus Dual Core. Memória de 2GB por apenas R$ 1.044 a vista no boleto. Eu quero outra oferta de jogos. Vamos lá? Jogos PS3 e Xbox são vários jogos muito bons por apenas R$ 49,90 a vista no boleto. Vamos ver. Vamos ver. Desafio é desafio. Mais uma oferta do site. Nossa, esse fone eu quero para mim, hein? Fone de ouvido Gamer Hazer. É o lançamento, é o Kraken, por apenas R$ 320,22 a vista no boleto. Ofertas do site. Agora eu quero da loja. Panela elétrica tem? Lógico, tem um monte. Panela elétrica quadrada Mondial por apenas R$ 129,90 a vista. E o extrator de suco, 300 watts esse aí? É, ele é bivolt por apenas R$ 179,90 a vista também. São ofertas que você encontra aqui na Japinha Elétrica. Ofertas para o Natal. Japinha Elétro? Pode vir direto. Vem para a loja. Kings Bar está de cara nova esperando você para fazer a sua confraternização agora de fim de ano. Afinal de contas, 2014 está indo embora e a gente tem que fazer as confraternizações, não é isso, Paulo? Isso mesmo. Sempre com porções incríveis, deliciosas. O rei da asa recheada. Fala da sua asinha, Paulo. Aqui nós temos asa de frango recheada, fraldinha recheada, picanha, codorna recheada, cupim e outros tipos de porções. E olha, eu já comprovei, é delicioso. A cerveja é gelada e o ambiente agora está melhor ainda para esperar você, seus amigos e sua família aqui no Kings Bar. Vamos falar o endereço, qual é, Paulo? É Rua José Caetano de Freitas, 199, próximo da Caixa d'Água da Avenida Potirendaba. É isso aí. Para fazer a reserva, qual é o telefone? 3-2-16-5-7-30. É isso aí. É Kings Bar. O rei da asa recheada. Minha família para servir a sua família. Um feliz 2015 para você. Saúde. Saúde. Venha para o Kings Bar. Saia de casa e entre no mercado de trabalho. Com o Cefad você começa uma profissão e ainda pode trabalhar por conta própria. São cursos de beleza, estética e terapia para você ter uma nova fonte de renda. Corre para lá. Cefad. Silva Jardim 2825, no centro de Rio Preto. RedeTV Shop chegando no Cefad, Instituto Europeu de Formação Profissional. Mas antes, para você que está se acompanhando aqui no RedeTV Shop, o Fábio quer deixar uma mensagem para você, né, Fábio? É isso aí. Em nome do Cefad, Instituto Europeu, gostaria de desejar a todos os alunos, clientes, colaboradores, né, um Feliz Natal, né, para todo mundo aí com muita paz, harmonia. Olha só, fim de ano, todo mundo fazendo aquela confraternização. E como é Natal, o Cefad tem um presente para quem está assistindo a RedeTV Shop, Fábio? É isso aí, temos presente, né? Quem chegar aqui na recepção, procurar pela Célia, disser que nos viu aqui na RedeTV Shop e disser a seguinte frase, Quem faz Cefad, faz sucesso. Estará ganhando 50% de desconto. Olha que bacana, 50% de desconto em qualquer curso, né, Fábio? Em qualquer curso. O Cefad fica onde? Fica na rua Silva Jardim, 2825. O telefone está na tela. Venha para o Cefad, porque quem faz Cefad, faz sucesso. Para quem gosta de estilo, hoje tem premiera aqui na RedeTV Shop. Nós estamos na Shulza, aqui no Praça Shop. Tudo bem, Regicele? Tudo jóia. Quais as marcas que vocês trabalham aqui? Eu trabalho com Dumont, com a Usa, com as bolsas de smartbags. São marcas reconhecidíssimas no mercado, de uma qualidade incrível, né, Regicele? Com certeza. E aí, neste fim de ano, a Shulza está com uma promoção maravilhosa para você. Mas tem que dizer que viu este comercial aqui na RedeTV Shop. Você tem rasteirinhas de R$ 99,00, mas se disser que viu o comercial, fica por quanto? R$ 69,90. R$ 69,90. Essas rasteirinhas lindas, você pode ter por R$ 69,90. É só dizer que viu aqui na RedeTV Shop. E fica onde, a Shulza? Fica no Praça Shop, no piso Bernardino. E qual é o telefone da loja? R$ 3222-2972. Para você que gosta de conforto, estilo e qualidade, venha conhecer Shulza no Praça Shop. Daqui a pouquinho tem qualidade de vida aqui na RedeTV Shop. Daqui a pouquinho tem Riolex, hidromassagens. Esta é a marca mais famosa do Brasil. É Volkswagen. E Volkswagen, aqui em Rio Preto, é Tarrafo. Eu estou com o Júnior. Vamos fazer um desafio. Está chegando o Natal. Tudo bem, Júnior? Vamos mandar, Clebão. Preço especial em gol. Eu gosto de desafio. Vamos ver. Vamos ver. Eu não sei que está bom. Gol. Então vamos lá. Você está querendo passar o Natal de gol zero quilômetro até o dia 20 aqui na Tarrafo. Documentação IPVA grátis com o preço do mês passado. Não tem nada de subir preço para depois da cortesia, não. Preço em novembro. Exatamente. Mandou bem, mandou bem. A Maroc. A Maroc você perdeu, Clebão. Ixi. R$ 8 mil de bônus e taxa zero para você que quer comprar a sua Maroc. E detalhe, Clebão, pronta entrega. Então você que é produtor rural ou microempresário, a caminhonete está pronta e entrega. Está aqui. A sua caminhonete está aqui. É lógico que além dos carros novos com preço especial, o desafio foi feito. O gol e a Maroc. Seminovos também tem, né? Seminovos. Esse é o meu trunfo. Você que está querendo comprar seu seminovo, seis meses de garantia, bônus de até R$ 4 mil. E você que está querendo comprar o carro esse mês aqui, taxa de carro zero quilômetro. São mais de 50 carros. Então, o seminovo é só Volkswagen? Não, o seminovo aqui é multimarcas. Você que está querendo Chevrolet, Hyundai, Citroën, vem para cá que aqui tem inclusive Volkswagen. Você gostou? Então, o gol, preço especial. A Maroc, o desafio foi feito seminovos, com preço especial, é Natal, né? É Natal. Vem para a Tarrafa. Natal e Tarrafa. Endereço? Avenida Badibacite, 4666. E o telefone aqui? 3214-9700. Feliz Natal com Volkswagen. É bom, hein? Vem para cá. Amigos e amigas da Rede TV Shop, mais uma vez estamos na churrascaria e choperia Caetano, para trazer para você sempre as melhores novidades e uma programação também muito bacana. E convidando o pessoal para vir fazer uma refeição gostosa aqui, não é, Clodoaldo? Isso. No almoço funciona quais dias? De segunda a domingo. De segunda a sábado, temos opções do self-service a R$ 11,90, mini rodízio com 7 tipos de carnes passadas na mesa por R$ 14,90 e o rodízio completo por R$ 19,90. E aos domingos, um rodízio diferencial, um buffet ainda melhor por R$ 25,90. Olha aí, traga toda a família. Agora, no jantar, a gente também tem uma programação. Tem, no jantar é de quarta a sábado, quarta e quinta o casal paga apenas R$ 42,90 e de sexta e sábado R$ 46,90. E temos também as porções combinadas. Agora, se você quiser, tanto as porções quanto o Marmitex aí na sua casa, ligue, peça, o telefone está passando aqui no seu vídeo. Faça o endereço para mim. Fortunato Ernesto Vitorazo, número 440 Jardim Vitorazo. O que você está esperando, hein? Vem para cá. Vem para cá. Já é Natal aqui na Riolex e em dezembro está uma festa. Para você que está construindo ou reformando a sua casa, venha visitar a loja da Riolex. Adquira já o seu spa, banheira ou o furor. Você aqui não compra só um produto, você compra a solução para os seus ambientes. Os profissionais da área, arquitetos, engenheiros e construtores, é importante lembrar que qualidade e garantia só na Riolex você vai encontrar. Conforto, bem-estar, qualidade de vida, tudo isso é sinônimo de Riolex Hidromassagens. A primeira e única loja especializada em espaços, banheiras e ofuros da região. Todos os produtos da Riolex e acessórios têm certificação do Inmetro. Os produtos Riolex são todos de fácil instalação e tem também assistência técnica na loja, rápida e prática, evitando aquela dor de cabeça que você, consumidor, não quer ter. Pois só quem fabrica consegue ter condições e preços incríveis e ainda um acabamento impecável. Conforto, qualidade, estilo ao seu alcance. Tudo isso é Riolex Hidromassagens. Venha conhecer a loja. Fica aqui na Avenida Francisco Chagas de Oliveira, número 1170, em frente a Fulbeias. O telefone é o 3216 4042. Riolex ao seu alcance. Na hora de comprar o presente do Natal, eu tenho uma dica para você. Uma empresa que tem mais de 60 anos no mercado. Seu Vanderlei, tudo bem? Tudo bem. Relojoaria Omega. Quem não quer ganhar uma joia de presente? Ótimo, a Relojoaria Omega você já conhece. É preço, qualidade, um bom atendimento, uma assistência técnica que a gente prima por ser melhor. É qualidade e toda a atenção possível que a gente pode dar para o cliente. O Natal, a sugestão, que maravilha, hein? Olha só. O Natal, sugestão em joias, algumas pulseiras, né? Só para servir de amostra. Coisa linda, né? Mas a gente tem muito mais modelos. Uma grande variedade, né? Uma gargantilha muito bonita também para você presentear agora. Relógio feminino. Relógio. Para ter alguns modelinhos só. Feminino e masculino. Mas a gente tem uma infinidade muito grande de modelos. A de modelo masculino, ó. Que maravilha. Relojoaria Omega. Fica no centro da cidade há muitos anos aqui com o seu Vanderlei. Qual o endereço, o seu Vanderlei? Nós estamos na General Grissério 2776. E o telefone? Telefone 3234-3559. Olha, e se falar que assistiu na Rede TV Shopping, você vai ter uma negociação especial. Relojoaria é Omega. Ainda dá tempo de preparar a sua casa para as festas de fim de ano. Saiba mais, daqui a pouquinho tem WD Móveis aqui na TV Shopping. Bom, se você quer acertar de vez no presente neste Natal, o lugar certo é o território do jeans. É isso aí, meu amigo. Afinal de contas, jeans é essencial, não é, Rodrigo? É essencial. Ó, e aqui, no que não falta é variedade. É isso mesmo, variedade. Variedade, peças com qualidade e preço incrível. Grandes marcas por um preço especial, não é verdade, Rodrigo? Isso, temos vários modelinhos de bermuda, tudo R$ 52,90. Gente, ó, um mais bonito que o outro e veste muito bem. Isso, o que mais tem? Calça masculina, ó, toda tonalidade. Veio bastante mercadoria mesmo agora para o Natal. Qual o preço da calça? R$ 52,90 qualquer peça, não dá para acreditar. Ó, temos alguns modelos femininos, Caio, ó. Esse já vem com detalhe do cinto? Com cinto, gente, não dá para acreditar. Uma peça linda. E essa é aquela que veste bem no corpo da mulher, né? Isso, tudo produto de alta qualidade por um preço de R$ 52,90. Olha só esses shorts. Que maravilha. Olha só os shortinhos, um mais bonito que o outro. Numeração, gente, ó, na bermudinha e calça, do R$ 34,00 ao R$ 60,00. Ó, um tamanho grande, ó, com cinto também. Olha só que linda essa peça. Com certeza vai ficar muito mais bonita no seu corpo. E você quer presentear também? Nós temos o Vale Presente. Olha só, pode dar um Vale Presente, o pessoal pode retirar nas três lojas. Quais são os endereços? Ó, Rua Saldanha Marinho 2619, no centro. Tem na Avenida Danilo Galeazzi 2044. E hoje na Avenida da Saudade 3890. Então, final de ano, Natal, é aqui no Território do Diz. Corre para cá. Rede TV Shop, chegando na Bari Plast, onde você encontra a sua matéria-prima. Fernando, semana de Natal, tem promoção na Bari Plast. Com certeza, um lote especial de curvinhos de R$ 18,59 por apenas R$ 8,00 para você. Somente R$ 8,00, Fernando? Isso mesmo. Um preço imperdível que você vai conferir aqui na Bari Plast, né, Fernando? Com certeza. E também, há uma variedade de matéria-prima, moveleiro, calçadista, tudo a pessoa vai encontrar aqui para o seu segmento. Com certeza. E, Fernando, fala para a gente, agora, vendo na Rede TV Shop, o que a pessoa vai ter? Um mega desconto especial só para você. Então, tapeceiro, venha para cá fazer as suas compras, né, Fernando? Com certeza. E deixa aquela mensagem, então, de Natal aos telespectadores da Rede TV Shop. Nós da Bari Plast desejamos a todos os nossos clientes e amigos um excelente Natal e um próspero ano novo. Olha só, então, Fernando, a Bari Plast fica onde? Rua Delegado Pinto de Toledo, número 607. Qual o telefone? 17-3305-0212. Venha conhecer a Bari Plast. Aqui você encontra a sua matéria-prima. Vem você também. A WD Móveis está com a casa prontinha, esperando você, que tem pressa para este fim de ano. Ainda dá tempo de preparar a casa para as festas de fim de ano, Rosângela? Sim, Luciana, ainda dá tempo. Nós nos preparamos para o cliente que não teve tempo de fazer as suas encomendas e que precisa da casa preparada para receber amigos e familiares. Então, nós temos móveis à pronta entrega e de uma forma bem personalizada também. Móveis e decoração, não é isso? Exatamente. E a WD Móveis tem uma forma especial de atender você, de uma forma personalizada. Você pode ligar e agendar o horário de acordo com a sua possibilidade. Aqui tem profissionais especializados para ajudar você a decorar o seu ambiente. É só ligar e agendar um horário. Para agendar, qual que é o telefone, Rosângela? Loja 1 é 3238-2423 e na loja 2 é 3216-6511. É isso mesmo. São dois endereços aqui em São José do Rio Preto para melhor atender você. Qual são os endereços? Isso. Na loja 1 é a Avenida Geracina Tavares 1030, paralelo à TV Tem. E a loja 2, na Avenida Francisco Chagas 212, próximo ao posto Shell da Juscelino. WD Móveis, esperando você para este fim de ano. Estamos aqui na Xanila Yoga, Rio Preto tradicional. Xanila Yoga com a Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem. Aqui é modelador, Cláudia? Aqui é modelador estético. Sim. É a lingerie modeladora. Lingerie modeladora. A pelo sensual com a modelação também. Aqui é sutiã de bojo para levar para viagem. Sutiã de bojo para não amassar na mala. Tendo dois iguais aqui. Agora é moda, né? Conjuntos mamãe e filhinha. Um charme. E a paz. Presente para o final do ano. É do Natal agora, que está chegando. Aproveite. Encanta todo mundo. Lingerie. Olha que variedade. Melhores marcas do mercado com o melhor preço da praça. Mais uma mamãe e filhinha. Olha que bacana. Mais uma mamãe e filhinha também. E além desses produtos, uma variedade de necessidades que você encontra aqui. Isso. O necessário, o sutiã invisível para colocar com tomara que caia, as roupas decotadas nas costas. Agora para o Natal, o final do ano que está chegando. Chanila Yoga. Fica aqui em São José do Rio Preto. Cláudia, me passe o endereço e o telefone. Mas ligue, hein? Rua Pernambuco 3020 e o telefone 3353 2090. Faça uma visita. E olha, produtos originais que você só encontra aqui. Natal iluminado, NR Iluminação. Ainda dá tempo de você preparar a sua casa e deixar o seu Natal muito mais iluminado. Com as condições especiais de fim de ano, NR Iluminação, né, Rosane? Isso, Luciane. Nós temos produtos, uma grande variedade de presente, de iluminação, lustres. E tudo em 10 vezes, sem nenhum acréscimo. Condições super especiais. Para atender bem você e deixar a sua casa como a nossa. Preparada para a grande celebração da vida, que é o Natal. Então nós desejamos a família NR, deseja toda a população de São José do Rio Preto e região, aos nossos clientes, amigos e telespectadores, um feliz Natal. Um Natal de defesa da vida, um Natal bem cristão. É isso aí, NR Iluminação, sempre recebendo você com esse espírito de luz de Natal. Onde fica a NR Iluminação? Rua General Glicério, 4716. E o telefone da loja, qual é? 17-3233-6458. Natal de luz, NR Iluminação. Saborear uma verdadeira pizza italiana é na consulada da pizza, né, seu Heraldo? Exato. Porque aqui você encontra uma variedade de pizzas, tanto salgadas e como doces, né, seu Heraldo? Começa na segunda-feira, Camila, vem de sabor de pizza por apenas R$ 17,90 cada, né? R$ 17,90 cada pizza, de segunda e terça, né, seu Heraldo? Segunda e terça, correto. E tem diariamente o rodízio. O rodízio, todos os dias, com bebida inclusa, seco de laranja, refrigerante, tudo incluso à vontade. Tudo incluso à vontade. Menos bebida alcoólica. Exato, menos alcoólica. Olha só, só aqui no consulado da pizza tem essa novidade, né, seu Heraldo? Com certeza, viu? E tem que vir aqui, então, agora fim de ano, fazer a confraternização, saborear aquela pizza com os amigos e familiares. Isso, Consulado da Pizza, Silva Jardim, 3563 Santa Cruz. Santa Cruz. Então você tem que vir aqui saborear deliciosas e verdadeiras pizzas no consulado da pizza. Repete o endereço, seu Heraldo. Silva Jardim, 3563 Santa Cruz. Qual é o meu telefone de delivery? 3222-6275. E fica o desejo de Feliz Natal. A todos os clientes do Consulado da Pizza, Feliz Natal e próximo ano novo. 2014 foi um ano de muito sucesso para a Nova Reale, não é isso, Nivaldo? É isso aí, Luciana. Deus, o grande arquiteto do universo, foi muito generoso com a Nova Reale. Nos permitiu entrar em várias casas e fazer aquilo que a gente mais gosta. trabalhar, realizar um sonho. Com certeza. Desejando a todos um 2015, não diferente de 2014, mas muito melhor. A Nova Reale vai estar de portas abertas para receber você. Exatamente. O que nós prometemos é o seguinte, fazer o melhor que nós podemos para realizar os seus sonhos. É isso aí. A Nova Reale está esperando você para conhecer o novo showroom e 2015 ter a sua casa renovada. Qual é o endereço, Nivaldo? Rua 15 de novembro, 3833, no coração da Redentora, Luciana. Telefone da loja? 33010984. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo à Nova Reale. Feliz 2015. Feliz 2015. Feliz 2015.